Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem show que cê dava na cama, nenhum DJ toca sua voz falando que me ama, se estou com S de saudade. O que que os seus fãs podem esperar desse DVD? Eles podem esperar muita verdade da minha parte, do meu trabalho, muita autenticidade, eu me comunico bastante com eles pelas redes sociais, e eles sabem, e eles viram cada tijolinho que eu fui colocando ao longo desses meses de construção de DVD, então tem muita verdade, eu acho que isso é acima de quase tudo, onde eu estiver eu choro, eu não seguro o choro, eu acho que isso me ajuda a não ter um momento em que eu caia no chão, assim, do nada, entendeu? Então, eu estou muito bem, eu estou muito pronta para esse dia. Vai rolar alguma homenagem? Vai, vai rolar uma homenagem. É muito linda, é uma música, a única música que o Maurílio colocou primeira voz até hoje, ele só fazia a segunda, e essa música, ela chama Continua, a música fala Segue em Frente e Continua, e foi a única música que ele colocou a primeira voz, inclusive nessa parte da letra. E hoje, vou homenagear ele, eu acho que não tem como não fazer isso. Onde tiver a Luísa, para sempre vai ter o Maurílio. Hoje, Luísa, você se inspira em alguém, em alguma artista? Minha referência maior de todas sempre vai ser a Marília, né? Assim, antes até de a gente se tornar amigas, eu já era muito fã dela, quando a gente ficou amigas, eu segui sendo fã e amiga, então acho que ela era, assim, de tudo, assim, sabe? Ainda mais conhecendo o por trás, assim, de como ela era uma pessoa generosa. Fora essa parte de cantar, ela é uma referência em todos os quesitos, assim. Então eu seria uma grande mentirosa se eu falasse que está tudo bem, está tudo tranquilo, e é isso, minha vida é muito incrível. Não, eu estou reconstruindo, me ressignificando, mudando e resolvendo um monte de coisas. Estou descobrindo uma empreendedora, uma compositora mais nata ainda, estou compondo muito mais. Então, as coisas estão se alinhando, né? Eu acho que esse DVD, ele vai, tipo, dar um check muito grande, assim, na minha carreira, mesmo, eu confio demais nesse trabalho. E não é uma coisa infundada, sabe? Eu confio nele porque eu trabalhei muito para ele, assim. Tipo, foi muito, foi muito alma. E eu me vejo, é... Eu me vejo estabilizada musicalmente daqui uns tempos, assim, justamente por esse trabalho, assim. A gente está fazendo um trabalho muito de formiguinha, né? Colocando degrauzinho, degrauzinho, subindo, subindo. Parabéns, Luísa Martins. Parabéns, sucesso aí nos novos caminhos. E, ó, não muda o estilo, não. É esses modão apaixonado mesmo, que é esse vozeirão dela aí, com esses modões apaixonados. Rapaz, é bom demais dar conta. Eu vou ver o resultado desse DVD, a gente vai ver em breve.